Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? É um prazer falar com vocês. Eu não gostaria de estar falando com vocês nessa situação que eu estou. Retornei de São Paulo há poucos dias e a minha situação, a minha saúde está cada dia pior. Muitos, a esse momento, têm se perguntado por que eu não procurei um médico ainda. Já procurei sim, pessoal, já procurei, mas vocês sabem como é que é os médicos do SUS. Eu gosto muito do SUS, protejo e defendo o SUS, mas às vezes é impossível você elogiar o SUS. Você vai numa UPA, você vai num hospital e para eles você está bem. Não faz exame, não faz nada, só passa ibuprofeno, só passa dipirona, só passa aqueles remédios que eles já estão acostumados a passar. Então, pessoal, a situação está bem difícil. Eu sou diabético, as forças acabou, não tenho mais ânimo, muitas dores. A dor na perna é terrível, muita dor de cabeça, náuseas praticamente todo dia. A situação está bem complicada. Exatamente eu não sei o que está acontecendo. Nos próximos dias eu vou continuar correndo atrás para fazer outros exames. Quero que vocês fiquem tranquilos, não vou fazer como o Josimar Campos, que sumiu e até hoje não deu satisfação para os seguidores deles. Eu vou procurar forças do fundo da alma para gravar, para continuar trazendo conteúdo para vocês até o dia que eu puder. Eu só não vou poder trazer conteúdo para vocês quando não tiver jeito, quando não tiver condições mais de fazer isso. Mas enquanto eu puder, eu vou buscar forças do fundo da alma para trazer conteúdo para vocês. E mais uma vez eu quero reforçar o meu pedido. Não se esqueça de um detalhe muito importante nas nossas vidas. Se você puder me ajudar, qualquer valor, R$5, R$10, R$20, não importa o valor que você vai contribuir. Você vai estar me ajudando bastante a comprar os meus remédios, a procurar fazer exames para que eu possa melhorar. Desde já, eu agradeço a todos vocês. Hoje não foi um dia bom, hoje foi um dia terrível. Senti muitas dores. Não levantei ainda, desde cedo estou de cama, mas eu vou melhorar. Rezem por mim, orem por mim e eu vou deixar aqui na tela o Pix para vocês. Quem puder me ajudar, eu agradeço de coração. Mesmo que eu não consiga trazer para vocês mais informações sobre minha saúde, a nossa equipe, a equipe do canal, vai deixar vocês muito bem informados sobre o meu estado de saúde. Desde já, eu agradeço cada um de vocês em todo o Brasil, pelas doações, pelas orações, por tudo. Um grande abraço a todos e a gente continua se vendo. Fiquem tranquilos. Temos conteúdo gravados e vamos colocando no ar para vocês. Mesmo que eu tenha que fazer um sacrifício, eu vou buscar forças do fundo da alma para gravar para vocês. Tá ok? Um forte abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.